o seu live já é bem diferenciado agora você está fazendo você sempre fez, para quem não sabe o Fifo faz as apresentações ao vivo com a guitarra também ou não, não mais vai sair as novidades de um mês para cá eu estou cortando a guitarra era legal, mas me andava muito problema, o ideal é para usar a guitarra, eu fazer uma passagem de som sem som nenhum só tocando a guitarra, 5, 10 minutos passar, equalizar, tudo, mano, não dá para você fazer isso na rede, você vai chegar para tocar, o DJ saiu, você, mano, em 30 segundos tem que estar compocando, senão os caras vão começar a xingar então, foi uma coisa, eu conversei com o guerreiro da agência, ele deve estar online aqui, inclusive conversei com ele, ele falou mano, vamos cortar isso, vamos vamos no básico mesmo que rola mais fácil, e assim acabava perdendo muita atenção no som, porque a galera ficava esperando a guitarra, daí em mais uma hora de sete, tipo, uma hora de sete, tocava 20 minutos de guitarra o resto, a galera ficava tipo, mano, mas e a guitarra que hora é, eu perdia 40 minutos de sete mesmo tanto da hora, porque o foco era outro, o pessoal ficava esperando mais né, ficava esperando a guitarra acho que é igual quando se toca um blizz, ele toca sem a guitarra tá ligado, imagina, tipo assim mas então, o blizz ele toca a guitarra sete inteiro né, ele toca do começo ao fim exatamente, ele não faz a discotecagem, ele faz a guitarra e o resto do som é meio que pronto, eu queria fazer os dois ao mesmo tempo, daí eu me fodia ah, você queria virar freq eu fazia a mixagem e tocava a guitarra ia tocar um pouquinho e dava umas embananadas, eu sou mais tabanada, batia a guitarra na mesa várias vezes ah, que tinha muita coisa pra você fazer é, o cérebro da nó, daí eu mano tá sendo mais desvantagem do que vantagem tipo, o público depois pediu falou, pô, mas eu gostava da guitarra, eu mano é da hora pra caralho, mas no momento eu não vou fazer talvez um dia, tipo, tiver um hold um cara pra eu ir tocando enquanto o cara afina enquanto o cara arruma os bagulhos ou só pegar e tocar talvez role mais pra frente é, acho que agora você tem que desacostumando o pessoal a ver você com a guitarra, né sim então tipo assim, acho que vai ser normal tipo, você tocar três, quatro rolês a galera não vê a guitarra e fala pô, mano fala, nossa, faltou, né é, então, tipo, pô, acho que esse set ele não entregou tudo que ele podia vamos dizer assim, né sim mas não é, porque na verdade você tá querendo tirar essa ideia da cabeça do pessoal, né é, eu lutei pra colocar na cabeça da galera que tinha guitarra e agora eu tô lutando pra tirar da galera, da cabeça, né sim e aí você com certeza vai chegar um público novo que vai conhecer você sem a guitarra e tipo e não vai tá nem aí não vai pra legal exatamente, vai querer lá ver você tocando e aí nesse público, se pegar daqui um ano eu pegar e falar mano, eu vou meter uma guitarra o cara vai falar caralho, que bagulho foda, tá ligado sendo que já era um bagulho que você já fazia e aí você só voltou ali, né e eu tocando a guitarra toda semana já não é mais um bagulho diferente, assim o cara vai pegar pô, guitarra, legal só tocou normal é e ainda também tem o conceito de tipo vai, eu toquei com a guitarra demorou se o cara que tocou depois de mim não precisa ser o meu ser ruim e o cara ser bom mas se o cara for um pouquinho melhor o cara vai pô, ó maluco inventa um monte de moda toca guitarra toca caralho a quatro e o outro vai sem nada já é melhor daí vai parecer que eu sou muito pior e se eu tocar mais que o cara vai lá mas também, né cheio de coisa eu vou tocar mais mesmo daí é foda é só desvantagem nunca conseguimos agradar todo mundo, né mas também com guitarra você vai tocar é normal que você troca mais que o cara às vezes você não toca mais depois você não consegue depois você você